o caminho para você chegar aqui na no museu da Isabela tem toda essa estrutura aí ó são dois uma área nova né que era a residência dela e esse espaço super moderno aqui que eles fazem outros eventos também tá então é um passeio que você vem é revive né aquela aquele auge todo que ela teve de né de explorar mesmo e trazer várias peças de outros lugares das viagens dela e é uma viagem e é uma viagem passear também é viajar né é muito agradável vindo a bosto vem aqui no espaço e no museu Isabela Stuart mais um me vibes começando e hoje vamos explorar a história de Isabela Stuart que nasceu em Nova York e se casou com John de apelido Jack Lowell Gardner Jr eles vieram para bosto que já era a cidade de natal do Jack e decidiram morar na região charmosa de Back Bay tiveram um filho e aos dois anos de idade o menininho veio a falecer estando contra a depressão a Isabela e seu marido fizeram a sua primeira viagem para a Europa a primeira de muitas que viriam lugares que eles conheceram foram o Egito o Oriente Médio a Ásia o que numa viagem para Veneza na Itália eles visitaram e se hospedaram no Palácio Bárbaro que era do estilo do século XV e esse design serviu de inspiração para o futuro museu ela morreu e deixou para ela uma herança de 1,6 milhões de dólares e a partir daí ela começou a adquirir com seriedade a sua coleção de arte por um historiador de arte adquiriu muitas obras e são só aumentar incluída se muda para o prédio começa a organizar sua coleção 103 o museu foi inaugurado uma recepção de gala e concerto e 24 Isabela faleceu e deixou o museu para educação e bem-estar do público sempre ela pediu para os curadores não mudasse as disposições gerais de sua obra o primeiro diretor do museu criou as tardes domingo com shows para atrair mais visitantes que é feito até hoje essa área aqui a parte do orquidário que é vai sendo trocada a disposição das flores e plantas conforme a sazonalidade nos jardins imagina que coisa mais linda gente vocês tenham gostado beijinho até a próxima se Deus permitir tchau